Na tarde da última quarta-feira, dia 3 de julho, um trágico acontecimento abalou a comunidade rolimorense. O corpo de Júnior José da Rocha, de 43 anos de idade, foi encontrado em uma residência situada na linha 192, lá do sul, no quilômetro 9. As circunstâncias em que o corpo foi descoberto são profundamente perturbadoras. O homem estava com as mãos amarradas, uma sacola plástica cobrindo a cabeça e um fio enrolado ao redor do pescoço, indicando sinais claros de violência. Imediatamente, a polícia militar e a perícia criminal foram acionados para a realização dos devidos procedimentos de praxe. A cena do crime foi minuciosamente examinada pelos peritos, que buscaram coletar o máximo de evidências possíveis para a devida elucidação do caso. Após os procedimentos necessários, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. As autoridades competentes estão agora empenhadas em uma investigação detalhada para esclarecer os detalhes desse acontecimento chocante. Esforços estão sendo realizados para identificar possíveis testemunhas e obter quaisquer informações que possam ajudar a entender o que levou a essa situação trágica. A comunidade abalada pelo ocorrido aguarda ansiosamente por respostas e pela justiça.